Entrei na mata Desci ao candial pra tomar banho na bica Entrei na mata, me cortei na tiririga Entrei na mata, me cortei na tiririga Desci ao candial pra tomar banho na bica Desci ao candial pra tomar banho na bica Grande pra mim é coqueiro, casa de palha é palhoça Nunca ouviu o que dizer que já deu rasteiro em cobra Grande pra mim é coqueiro, casa de palha é palhoça Nunca ouviu o que dizer que já deu rasteiro em cobra Na minha aldeia que manda sou eu, sou eu, sou eu Entrei na mata, me cortei na tiririga Entrei na mata, me cortei na tiririga Desci ao candial pra tomar banho na bica Desci ao candial pra tomar banho na bica Entrei na mata, me cortei na tiririga Entrei na mata, me cortei na tiririga Desci ao candial pra tomar banho na bica Desci ao candial pra tomar banho na bica Sopro de mar, cheira, vento, caixa de pasta é postal Tamanho que diz documento, diz a nossa saia do mar Sopro de mar, cheira, vento, caixa de pasta é postal Tamanho que diz documento, diz a nossa saia do mar Na minha aldeia quem manda sou eu, sou eu, sou eu Na minha aldeia quem manda sou eu, sou eu, sou eu Na minha aldeia quem manda sou eu, sou eu, sou eu Na minha aldeia quem manda sou eu, sou eu, sou eu Na minha aldeia quem manda sou eu, sou eu, sou eu